Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer este quadro aqui que serve tanto para decoração como para você organizar suas maquiagens. Então vamos começar. Para fazer o nosso quadro nós vamos precisar de um porta-retrato. Eu comprei um simples para que eu pudesse decorar do meu jeito. Um painel de metal, eu vou usar um que eu já tinha em casa, apenas dobrei a parte de apoio dele para trás para que ele ficasse reto. Vamos precisar de ímãs, papel contact e uma folha que vai ser o fundo do quadro. Então fica a critério de vocês, pode ser decorado ou não, como vocês podem também usar tecido. Aí fica a sua escolha. Eu vou usar tinta por porta-retrato, tesoura e claro as maquiagens que vocês querem colocar. No meu caso eu vou reaproveitar alguns itens que eu tenho, porque alguns venceram ou acabaram e outros porque eu não uso o mesmo. Eu vou começar pintando o quadro e vou misturar as duas tindas para ficar o rosinha bem claro. E aí Música Enquanto o porta-retrato seca, vamos arrumar o painel. Posicione a folha que você escolheu sobre o painel e agora é só colocar o papel contact por cima. Você pode usar uma régua para te ajudar a não dar bolinha nas folhas. No caso, eu usei a parte de trás do porta-retrato. Música 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 Agora, vamos colocar os ímãs em todos os produtos. Música 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 Depois que o porta-retrato estiver seco, é só colocar o painel e posicionar as maquiagens do jeito que desejar. Música 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 Música